Oi pessoal, vamos começar mais um vlog aqui no canal, espero muito que vocês gostem, o vlog hoje é um pouquinho diferente Bora arrumar as malas, vamos fazer aí um bate e volta rapidinho lá no Rio, só pra ver a família rapidinho Vou levar vocês com a gente, espero muito que vocês gostem Agora eu tô arrumando mala, eu separei já a minha roupa, o marido separou dele, né? Falta só botar dentro da mala e eu tô preparando as coisinhas do Duque, né? Que ele vai ficar no hotelzinho, vou mostrar pra vocês, eu tô fazendo aqui o franguinho dele, né? Pra ele comer, espero que dê certo Ó, só o franguinho, tá vendo? Filete peito, eu coloquei um fiozinho de azeite, vou dourando ele E aí vai soltando água, vou pingando água, vai soltando água, vou pingando água, até ele ficar numa corzinha assim mais douradinha, tá vendo? Por igual, aí eu coloco água pra cozinhar e depois é só desfiar Aí tá prontinho, é pra botar no potinho, né? Aí aqui tá assim, ó, tô organizando já, lavando panela, que tinha recheio de comida, né? Que a gente não vai comer nem nada Então já lavei, falta lavar só aquelas duas panelas E tá tudo prontinho por aqui Então já já vamos lá arrumar a mala Vou mostrar pra vocês Por aqui estamos assim, ó, já separei as minhas roupas e as do marido Ele separou, então é só botar isso tudo numa mala só, a gente vai dividir mala, né? Aqui falta só arrumar minha bolsa Já tem algumas coisitas aí dentro, mas tem que botar outras coisas Só isso Ele quando chegar do curso vai separar dela Vai botar na mochila, eu vou colocar na mochila e pronto, acabou É bate e volta rapidinho Já arrumei aqui, ó, minhas roupas Aqui estão as roupas do marido Aqui estão as minhas Eita caramba E aqui eu troquei de bolsa Vou passar aqui, que ela é maior Dá pra botar necessaire, as coisas aqui dentro dessa Prontinho Lele também já arrumou a dela, a mochilinha, né? E agora eu vou dar banho no Duque Quem é o amor da minha vida? Já tomou banho? Falar pro pessoal que a mamãe deu banho em você Eu já tô desconfiado da movimentação, gente Não quero muito assunto não, sabe? Cadê o amor da minha vida, filho? Filho, eu te amo Mamãe ama você, tá bom? Lindo da minha vida Ai, gente, a pior parte Meu amor Indo pro aeroporto Já deixamos o Duque lá Onde ele vai ficar com a pessoa, né? Dessa vez eu fiz diferente Ele vai ficar na casa de uma menina que faz hospedagem Que nem ele ficava antigamente, né? Com a tia Cris Mas a tia Cris mudou aqui de Brasília, né? E aí Vamos fazer uma experiência Então ele vai ficar nessa menina Que faz a hospedagem na casa dela E ela é veterinária E ela é estudante de veterinária Ela tá quase se formando, sabe? Então vamos ver se vai dar certo Porque aí ela fica com pouco cachorrinho, né? Não fica aquele monte de cachorrinho igual no hotel Então acho que vai ser melhor a experiência Chegamos! Lelê, papai e Lucas Chegamos no aeroporto Nós vamos lá Ficar agora aguardando, né? Vou levar pra assistir com a gente Lá pra sala VIP E aí depois a gente pega o voo E vamos embora O que você quer? Só que eu não quero dessa cura Ah, tá Quem sabe no futuro Quem sabe? Tá mamando Deixa o teu irmão sentir o cheiro ali Tá muito cheia, gente Olha isso Tá lotada a sala Não tô nem como eu Filmar muita coisa Hoje não A gente não acha que não vai ter Nem lugar pra sentar A gente tem a fila pra entrar A gente vai procurar aqui, ó E o buffet Aqui pra gente liberar Deixa eu achar um lugarzinho Pra gente sentar Olha o quanto tá cheio, gente Ó Um monte A gente achou um lugarzinho perdido Aqui, ó Numa bancada Geralmente a gente fica sentado na mesa Aqui no sofazinho de boa Tem fila lá fora pra entrar Tá muito cheio Sexta-feira, né O povo tudo voltando pra casa Ele não mora em Brasília E o povo de Brasília também Saindo pra visitar As famílias fora, né Olha que bonitinho, gente O avião por dentro Das tartarugas ninja Todo decoradinho Por fora também ele tem um adesivo Muito bacana Olha só Depois eu mostro pra vocês E aí Vamos lá. Vamos lá. Chegamos no aeroporto do Rio. Agora vamos ali buscar o carro. O papai já foi na frente e já parou no banheiro. Mas vamos lá encontrar com ele. Vamos pegar aqui o carro. Vamos lá. Oi, gente. Dia seguinte por aqui. A almocinha aqui na minha sogra. Olha a minha delícia que está aqui comigo. Dormindinho. Muito lindo, né? É o Pedro. Um amor. Tcharam! Estamos na casa da minha irmã. Viemos comer pizza. Olha que delícia, gente. Matheus, meu sobrinho, marido. Cunhado lá na varanda. Minha mãe. Todo mundo por aqui. E o Marley. Oi, Marley. Fala oi pro pessoal. O pessoal gosta do Duque. Vem aqui pro pessoal te ver. Marley. Finalizar o vlog com vocês acabou. Eu nem finalizei porque a gente chegou. Fomos direto buscar o Duque, né? Lá na hospedagem que ele estava. E aí viemos pra casa. Foi aquela festa. Ficamos brincando com ele um tempão. Dando atenção, né? E tudo. Aí depois eu já comecei organizando as coisas. Só colocando roupa suja dentro da máquina, né? Adiantando pro dia seguinte. Nem lavei nada. Só já deixei organizada a máquina, né? Mas, eita, cachorrada. O Duque vem correndo. E aí acabou que eu não finalizei. Mas foi bem gostoso o nosso fim de semana. Foi bem rapidinho, né? Foi um bate e volta, como eu falei pra vocês. Só pra ver mesmo a família. Matar a saudade ali rapidinho. E pronto, acabou. Já estamos de volta aqui na nossa casinha. Nossa rotina. E vambora aí com tudo. Espero que vocês tenham gostado desse dia. Não filmei muita coisa, gente. Porque não estou na minha casa, né? E aí quem expõe a casa, quem se expõe sou eu. Então não posso fazer isso na casa de todo mundo que eu for, né? Mas filmei ali rapidinho. Lá na minha sogra e um pouquinho lá na minha irmã. Bem rapidinho, né? Porque, não sei, né? Nem todo mundo gosta. Mas enfim, foi bem bacana. Deixo a rede estrada aqui, porque eu gosto de rever depois. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like pra mim. Se inscrever aqui no canal. Compartilhar o vídeo pra me ajudar na divulgação, tá bom? Que me ajuda demais. Beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.